Começando mais um aglomerado, música e arte que parte do nosso criaduto, o Negrão de Lima e Madureira Dentro, periferia, zona sul, zona norte todos estão convidados para se aglomerar aqui com a gente No início da década de 80, a cena do rock nacional ferveu Nossa banda sempre se renovou Aqui no nosso palco em Madureira Paralamas do sucesso Começar maneiro, nada melhor do que a música dos Paralamas Diz na mão, diz no pé, rapaziada Oh, oh, oh Hey, hey Transcrição e Legendas Pedro Negri